E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar de mais um tema que surgiu lá no nosso Instagram. Então se você tem vontade da sua pergunta virar um vídeo onde você vai ter mais informação do que um simples texto ali de resposta, então se inscreve lá no nosso, segue o nosso Instagram, na verdade é um pouquinho diferente do YouTube, mas segue lá o nosso Instagram e comenta quando a gente perguntar e pede os seus temas que a gente vai transformar isso em vídeo, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre pós-venda, que cada vez mais está importante dentro do nosso negócio, então fica comigo nos próximos minutos. E vamos lá então, tá certo? Mas antes da gente falar de pós-venda, porque o pós-venda é pra arrancar os cabelos de todo mundo, deixar o cabelo em pé, né? Literalmente, eu tinha que ter até erguido ele aqui um pouquinho mais pra gente poder falar sobre isso, porque se o pós-venda te deixa de cabelo em pé, fica ligado. Antes disso, tá? Vou dar uns segundinhos aí pra você se inscrever no canal, ativar aquele belo sininho pra que você seja notificado, é importante ativar o sininho, hein? Senão ele não toca! Que piada ruim, né? Mas beleza, então ativa o sininho aí e vambora. Mas falando de pós-venda agora, eu acredito que o primeiro ponto, tá? Antes de eu começar a falar qualquer coisa com relação à pós-venda, eu quero te fazer uma pergunta, se você sabe a causa dos seus problemas. Você já levantou o que tem causado a quantidade de pós-venda excessiva em cada linha de produto que você trabalha? Ou que ela não seja excessiva, mas o que tá acontecendo dentro do seu pós-venda? Ah, Lê, mas eu tô tranquilo lá, pô, reclamação eu tô com 0,5, tem canal que nem acontece nada e tal, mas assim, uma reclamação já pode ser algo, te mostrando algo, tá? Eu acredito que a gente tem que ouvir esses sinais dentro do nosso negócio pra que a gente possa ir trabalhando antes da bomba explodir. Normalmente a gente espera a bomba explodir, acredita que não vamos explodir junto, vai ficar tudo tranquilo, e depois fica mais difícil pra correr atrás. Então o primeiro ponto é a gente entender quais são as causas dos nossos problemas. Os problemas geram pós-venda, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Não adianta eu te falar de pós-venda eficiente, te falar de pós-venda ativo se você não fez nem isso dentro do seu negócio. Mas, Lê, como que eu faço isso? Meu Deus do céu! Tal, você pode usar ferramenta, você pode controlar isso pelo seu ERP, por exemplo, no Bling, fazendo uma triagem de status de pedido diferente, você pode fazer uma simples planilha de Excel, tá certo? E compartilhar isso com os funcionários da empresa e a pessoa que trata aquele pós-venda, ou se for você, lançar o que tá acontecendo, cada canal que ele acontece, qual o problema que acontece, qual o produto que acontece aquele problema, porque aí você vai começar a identificar. A gente já achou, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, dei uma abaixadinha, subiu, esse produto aqui, ó, a rosca dele é lateral, certo? Quando eu passo fita por cima, nessa posição, ele vaza, porque quando você aperta, ele cria um vão aqui. Agora, se eu passo a fita de forma lateral, esse produto não vaza mais. E como que eu descobri isso? Porque era um produto que nunca tinha dado problema, quando a gente começou a vender um volume maior, desse tipo de tampa, né, no pote, começou a voltar, e aí a gente foi acompanhar por que que tava vazando. E aí chegamos à conclusão, fizemos o teste na lateral, e nunca mais vazou, posso até soltar ele do alto, assim, ó, que ele não vaza, não acontece nada com ele, até porque a gente sabe que isso vai acontecer, mas cuida com carinho aí da tua mercadoria, tá? Vamos lá, então o pós-venda, agir na causa, vai trazer esses números pra você, certo? Beleza. Depois eu tenho que entender, em cada canal que eu vendo, qual a minha necessidade de energia no pós-venda. Ah, mas eu não tenho que ter um pós-venda eficiente 100%? Você tem que ter. Agora a pergunta que eu te digo é assim, quantos funcionários fazem o pós-venda na tua empresa? Quantas vendas você tem por mês? Quanto tempo hoje você tem por pós-venda? Então, primeiro de tudo, a gente vai focar a energia nos canais onde mais é necessário, sem descuidar de nenhum. Por isso que eu tenho que saber qual a regra de cada canal que eu vendo hoje, e qual a demanda que cada canal tem me gerado, certo? Então esse é o segundo ponto. Levantamento dos canais que você vende das regras, e de qual a energia que você está gastando em cada canal, e se não está gastando energia, em qual canal que você deveria focar essa energia, certo? Ao mesmo tempo, qual que é o terceiro ponto de pós-venda? Como que eu vou me comunicar com o meu cliente, certo? Eu tenho o e-mail dele, eu tenho o telefone, não, Ale, eu tenho o campo de mensagem, eu posso abrir um saque. Qual que é a forma que eu vou chegar nesse cliente? E quando eu chegar, como que eu vou chegar? Você não vai chegar pra ele falando, olha Tião, você acabou de comprar esse belo copo aqui, ó, da Atrey, vamos lá. Você acabou de comprar esse belo copo da Atrey, você quer levar a garrafinha de Coca-Cola agora que acabou de chegar pra você, eu te dou mais 15% de desconto, lógico que você paga o frete, porque eu já mandei o outro, né? E tudo mais. Não! O cara quer ouvir o quê? Fulano, teu copo da Atrey tá chegando, sensacional, deu tudo certo, não deu, então qual que é a comunicação que você vai fazer com o seu cliente, tá? Antes da gente vender novamente, a gente tem que certificar que a experiência de compra foi bem feita. E não precisa ter 50 funcionários pra fazer isso, por isso que a gente tem que entender qual que é o canal que eu estou vendendo pra poder otimizar a forma de contato. Um exemplo simples, tá? Você pode automatizar e otimizar o seu contato via WhatsApp. Como? Tem o Watchmaker, por exemplo, que quem me contou dele foi o Filipão, certo? O Filipão lá da Azul, pro Diegão, me ensinou a usar o Watchmaker, aqui embaixo eu vou deixar o link pra que você conheça. Você consegue colocar telefones numa sequência de contato. E ponto, se você tem 500 pedidos entrando na B2W, 500 pedidos entrando em qualquer canal que você tenha telefone, você já consegue mandar 500 mensagens aí, falar com a galera, tem suas regras, então depois você olha aqui embaixo, mas você já consegue fazer isso. Então você não precisa ter milhares de pessoas, por isso que eu tenho que entender como que eu vou falar com essas pessoas. O meu sistema, hub, integrador que eu uso, permite que eu mande mensagens? Se permite, eu vou configurar essas mensagens então. Um outro ponto muito, muito, muito importante agora pra gente dar sequência, é você separar um percentual do seu faturamento pra tratar situações de pós-venda. Pô, Ale, mas meu faturamento já é baixo, mas a minha margem é pequena, tal. Você vai acabar gastando de qualquer jeito. Então se você já prevê pra fazer o seu preço de venda da maneira ideal, é mais interessante do que você ficar depois brigando com o seu cliente. Eu vejo muita gente brigando com o cliente, não que a gente tem que ser trouxão, não é isso que eu tô falando, tá certo? Você tem que ser honesto, justo, beleza. Mas tem situação que você fala, pô, se eu tivesse previsto isso, eu não ia ficar justificando com o cara, às vezes gastando 4, 5, 6 dias, tomando um processo, porque eu tô justificando com ele que ele tem que pagar um frete de 15 reais pra voltar, tá certo? Então hoje a gente tem uma verba de pós-venda. E essa verba, lógico, quando sobra ela aumenta o meu lucro, e isso é compartilhado com a equipe, ao mesmo tempo, quando falta por algum erro interno nosso, a gente tenta corrigir, mas ao mesmo tempo a galera aí acaba perdendo a meta, né, dependendo do que acontece. Só que, dependendo, tem situações que não é nem culpa minha, nem da equipe, nem de nada. Tem situação que é o cliente que não gostou mesmo, isso tá no CDC, o cara pode fazer isso. Então ao invés da gente ficar brigando com a lógica, da gente ficar brigando, cara, você tem que, lógico, ter isso muito afiadinho, números, entender, o teu direito é o teu direito e ninguém tá falando isso diferente. O que eu tô falando é que eu vejo muita gente gastando energia enquanto 15 mangos resolveria a situação, tá certo? Então essa é a minha opinião, o negócio cada um tem o seu e cada um pilota o seu barco, tá certo? Então eu tô dando a minha opinião sobre pós-venda. E eu posso te garantir que se você tiver dando a atenção devida pro seu cliente, já vai diminuir o número de chamados, o número de pós-venda, os seus SLA, os seus percentuais, nos marketplaces vão melhorar e muito, e mesmo que você tenha o seu e-commerce, também é importante fazer pós-venda. Não existe recompra em experiência ruim, isso não existe, tá certo? Então temos que levar uma boa experiência pra pessoa que está do outro lado. Eu beneficio o Ale, beneficio outras pessoas, o meu negócio também é beneficiado com esse movimento inteiro a ser feito, tá certo? E o último ponto de pós-venda pra... pra gente poder colocar qual que é excluir produtos problemas. Quando eu entendo a causa, eu consigo entender se eu posso mudar a logística, o que eu tenho que fazer, mas eu também consigo enxergar que tem produto que não deve estar à venda. Tem produto que eu tenho que tirar do meu mix. Tem produto que não me dá dinheiro, ou quando me dá dinheiro, me dá dor de cabeça, e pode prejudicar outros itens dentro dessa cadeia. Então tem que ser frio mesmo. Tem hora que, ah, mas esse produto sai tanto, eu ver saindo 50 deles por dia. Quantos voltam? Quantos geram reclamação? Certo? E aí você vai começar a ter o teu negócio dentro dos percentuais mais tranquilos. E o ponto mais importante é o 1, hein? Não esquece de entender a causa. Não esquece de entender por que está gerando pós-venda. Não esquece de entender como você pode minimizar esse pós-venda, tá certo? Então se você gostou, deixa o seu like, conta um pouquinho do seu pós-venda aqui embaixo pra mim. Um grande abraço e até a próxima. Vamos pra cima!